E aí pessoal que acompanha o nosso canal Ensino PRF, estamos aqui agora de volta da nossa Universidade Corporativa, agora meio dia e 23 dessa sexta-feira dia 21 de agosto, muito frio esse dia aqui em Florianópolis agora com volta de 13 graus, mas apesar do frio, apesar de ser sexta-feira, como eternizado por um de nossos coordenadores, você sabe, nada mudou aqui na UNPRF, né Camila? Exatamente, nada mudou, boa tarde De Paula, boa tarde a todos que estão nos assistindo, hoje é sexta-feira e nada mudou, fechamos hoje a quinta semana de um total de 16 que vão formar novos policiais rodoviários federais para servir a sociedade com excelência da melhor maneira possível. Hoje, nessa sexta-feira, tivemos também vários acontecimentos, novas instruções iniciaram, há exemplos de primeiros socorros, inteligência policial, e essa semana, na quarta-feira, mostramos para vocês uma transmissão que ocorreu aqui na UNPRF do primeiro CF Papo, que contou com uma presença muito especial do ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Bruno Zanotto. Isso aí, foi muito legal, agora sem esquecer também, né? Está rolando também aqui na UNPRF o CFD, curso de formação de docentes, portanto, estande, nosso complexo de tiro, totalmente dedicado aos nossos policiais, que em breve se formarão como instrutores, como docentes aqui da PRF. Agora, pessoal, falando para você que nos assiste, que está aí sempre de olho, perguntando para a gente, cadê meu filho, cadê meu marido, cadê minha esposa, enfim, nós hoje, mais uma vez, vamos de irmão compromisso com vocês. Mostraremos aqui a formatura, a clássica formatura de sexta-feira, cobrindo então os três núcleos, núcleos Alfa, Bravo e Charlie, e atendendo a um pedido que vocês têm feito muito, mostrar mais o pessoal lá do fundo, né? Geralmente, nas transmissões, a gente mostra um pouco da terra, o pessoal da frente ali, a gente vai avançar um pouquinho, mostrar o pessoal do fundo, portanto, você que quer acompanhar o seu aqui no CFP hoje, fique ligado que a partir das 17h45, por volta das 17h45, 18h, estaremos ao vivo para cobrir isso aí, né, Camila? Com certeza, compromisso firmado. E lembrando que nas sextas-feiras acontecem também a escolha dos próximos líderes, dos xerifes que vão atuar na próxima semana. Só que a gente não pode esquecer de falar também que a nossa campanha de doação de sangue CFP na Veia ainda continua. No sábado passado, tivemos a primeira campanha, porque a gente tem um dia que está aqui acompanhando os alunos da saída da UniPRF até o Hemocentro. Ontem, inclusive, divulgamos os nossos stories, pessoas que foram até os Hemocentros mais próximos às suas residências, fazer esse lindo gesto solidário de amor pelo próximo. E eles, me passa pra você participar dessa campanha, você ir lá no emoceto mais próximo, tirar uma foto e colocar uma placa escrito hashtag CFP na veia. Marca a gente e manda no nosso canal em 5RE que a gente vai continuar divulgando essa campanha e vamos fazer com que ela dure por muito mais tempo. Porque os emocetos do país inteiro precisam da sua doação. É isso aí, então o nosso compromisso também pra amanhã. Você viu o compromisso hoje, hein Camila? Compromisso da formatura daqui a pouco, hoje mais tarde. Compromisso da doação de sangue amanhã. Transmissão então exclusiva aqui do nosso canal Ensino PRF. E a gente volta a essa temática então hoje no final da última cobertura, no final da última live da formatura. A gente volta a essa temática pra lembrar o pessoal lá de casa. Combinado Camila? A verdade, a gente também, como o Paulo Ben falando nisso da live, o frio chegou de maneira intensa. Não só aqui no sul, mas também vai se espalhar pelo Brasil todo. Hoje aqui em Florianópolis a gente pode até ver os alunos passando aqui cobertura na cabeça, a casar, e realmente também frio. E com base nisso, os alunos resolveram iniciar uma campanha de gestos solidários. De doação de agasalhos. Eles vão doar agasalhos, roupas de planta, comentões, para as comunidades parentes, mais próximas aqui de Florianópolis, principalmente de Carasvieiras. E a gente convida você que está assistindo a também participar dessa campanha, que com certeza deve estar ocorrendo em todo o Brasil. Procure o local mais próximo da sua residência que esteja recolhendo esses agasalhos, e vamos ajudar a aquecer principalmente os mais necessitados do nosso país. É isso aí, o pessoal agora viu, nossos alunos todos agasalhados, teve noção do frio que está aqui. Então pessoal, é para aquecer de verdade. Então se tem a possibilidade de ajudar, seja doando sangue, seja doando agasalho, doando roupas, ajude, ajudar faz muito bem nos outros, mas para a gente mesmo, tá? Então fica esse compromisso nosso para hoje, pessoal. Cobertura das formaturas núcleos Alfa, Bravo e Charlie. E amanhã de manhã, cobertura de mais uma ação do CFP na Veia, nosso segundo fim de semana consecutivo de ação, de doação. E claro, você acompanha exclusivamente pelo nosso canal Ensino PRF. Então pessoal, eu posso dizer que até daqui a pouco, né Camila? Com certeza. Agora finalizamos essa live, mas mais tarde vai ter novas lives mostrando um pouquinho da formatura que acontece nas sextas-feiras. Continue ligado no nosso canal Ensino PRF do Instagram e até breve.